Doc Topics da APDC, conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Boa tarde, é um prazer estar aqui na Live Talk no Digital Business Congress da APDC, cuja organização gostaria de agradecer em nome da Deloitte. É um prazer ter aqui a Judite Reis, diretora da Direção Global Cêntrica da NOS, com o Cal, vamos falar sobre a temática da transformação digital dos operadores de telecomicações. Judite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Ótimo. Judite, começamos a criar a nossa conversa pela temática mais dos bastidores que não tanto o mercado. Tem-se falado muito sobre o mercado, a temática do 5G, do impacto do 5G nas indústrias, na digitalização das empresas e do papel que a conectividade tem e que é tão importante nesta digitalização. Mas, na realidade, há toda uma transformação digital que as áreas tecnológicas, os próprios operadores têm que enfrentar para conseguir entregar esta promessa da disrupção digital baseada em novas formas de conectividade. Pode partilhar connosco um bocadinho os desafios e o que a NOS está a fazer neste ponto? Sim. Bom, antes de mais, claramente nós hojevemos numa sociedade digital. É inegável que a comunicação, seja entre pessoas, seja entre empresas, é uma realidade à data de hoje e muito sustentadas por aquilo que é a evolução das telecomunicações. Nos últimos anos, seja pelo efeito da pandemia, que na prática acelerou tudo isto um bocadinho, seja pelas evoluções tecnológicas, temos visto que, de facto, há uma grande aceleração neste processo de digitalização. Desde logo, a evolução tecnológica que tem acontecido com as duas comunicações móveis, o 4G e, mais recentemente, o 5G, tem contribuído, acreditamos nós, para esses processos que estão a acontecer na sociedade em geral e nas empresas. De facto, o 5G, e já falámos nisto várias vezes, o 5G tem um conjunto de características, sejam elas a velocidade, a baixa latência, a resiliência, a elevadíssima capacidade, que faz com que todas as, aquilo que são as tecnologias emergentes, ou já existentes, sejam potenciadas. Estamos a falar, por exemplo, da sensorização, estamos a falar, por exemplo, do analytics, da cloud, da análise de imagem, da realidade virtual, da realidade aumentada, que são tudo ferramentas que as empresas têm para fazer esse processo de digitalização. E, efetivamente, o 5G funciona um bocadinho como um catalisador disto tudo. A nós, é sabido, apostou muito no 5G, fez uma aposta que nós consideramos decisiva, logo na altura do leilão, e depois naquilo que é o desenvolvimento da rede 5G, e hoje chegamos já a mais de 88% da população. Mas, para além desta aposta que fez no alinhamento e na disponibilidade desta tecnologia, tem feito uma aposta também, e um bocadinho ao encontro, tem feito uma aposta também naquilo que é o trabalho com as empresas, o trabalho com as equipas, através do desenvolvimento de casos de uso, através da experimentação, e, portanto, tem também feito este trabalho. Mas, olhando para nós, porque a nós é também uma empresa e também tem o seu próprio processo de digitalização. Há um programa de transformação que começou há vários anos, e que abrange todas as áreas das empresas. A face mais visível desse programa é, claramente, aquilo que é a nossa relação com o cliente final, com o serviço ao cliente, com o marketing, mas também nas áreas tecnológicas. Sejam as áreas mais de suporte ao negócio, de sistemas de informação, e também as áreas telco, as mais tradicionais telco, tem havido uma disrupção muitíssimo grande. Como referiu, eu sou responsável da área móvel, e, especificamente nesta área, temos visto 4 ou 5 coisas a acontecer que transformam a forma como temos de trabalhar, e como temos de olhar para a tecnologia. Bom, desde logo, a desagregação. O que é que é isto da desagregação? A separação entre aquilo que é a infraestrutura e aquilo que são os serviços, esta segmentação entre hardware, software e serviços, que aconteceu aqui há uns anos e começou a acontecer mais na parte central, nas plataformas central, no core e nos serviços, mas que agora começa a acontecer cada vez mais na rede capilar, por exemplo, na rede móvel, na rede mais de acesso, como, por exemplo, com o Open RAN. Esta é uma tendência que muda muito e que transforma muito aquilo que é a tecnologia. Depois o tema da cloud, que é inevitável, e nesta componente, a componente da telco-cloud, que permite uma muito maior escalabilidade. O tema da orquestração, porque, quando falamos em redes desagregadas, em redes na cloud, é muito mais necessária esta orquestração, esta automação, este close loop, para garantir que só temos umas redes cada vez mais resilientes e eficientes. E o tema da exposição. Vemos cada vez mais esta lógica de que a rede é uma network as a service. O 5G traz esse layer de exposição, exposição para developers, exposição para clientes finais. E, portanto, há esta grande transformação. Bom, já para não falar dos temas de segurança, que nestas redes muito mais abertas são absolutamente críticos. Mas, efetivamente, esta transformação que está a acontecer tem um grande propósito, que é o propósito de sermos cada vez mais flexíveis, cada vez mais ágeis e de dar cada vez mais autonomia aos clientes e aos developers. Tudo isto, toda esta transformação, depois tem um impacto também internamente, que é naquilo que é o nosso modelo operativo. E, portanto, coisas como o CECD, as metodologias agile, a cloud, o analytics, são coisas que as equipas começam claramente a tratar no seu dia-a-dia e, portanto, essa também é uma grande transformação que está a acontecer. Pegando esse tema do modelo operativo, uma tendência que temos visto claramente no mercado e indo ao encontro do tema da desagregação, é também, de alguma maneira, a especialização entre InfraCo, NetCo e ServeCo, em que temos partes da organização que expõem a tecnologia precisamente como uma plataforma, numa experiência similar à da cloud, de alguma maneira, a consumir de forma escalável e uma componente muito mais próxima do negócio dos clientes e a trazer a tecnologia para os clientes. Mas esse tema do modelo operativo, na realidade, é composto por várias coisas e uma das coisas não é a tecnologia, são pessoas. E pressuponho que nessa jornada haja desafios significativos na temática das pessoas, dos skills. Como é que está endereçado esse desafio? O que é que vê como desafios nas pessoas dentro da sua organização? Sem dúvida. Nós podemos dizer que a tecnologia não vai sozinha. A tecnologia vai com as pessoas e com os processos. No fundo, temos aqui três pilares. E, de facto, quando nós falamos desta transformação tecnológica, destas novas metodologias, estamos a falar de novas competências que é fundamental que sejam adquiridas pelas equipas para poderem, de facto, operar a rede, gerir a rede, dimensionar a rede, etc. A NOS tem um programa de transformação transversal que interessa ao tema das competências e, especificamente, na área telco, na área do móvel, muito também alavancado por aquilo que é o 5G, a nova realidade do 5G stand-alone, o novo core 5G stand-alone, nós temos um programa de transformação que tem três pilares. Que tem, novamente, o pilar tecnologia, pessoas e processos. Que estamos a desenvolver com as equipas e para as equipas. É um programa de transformação que estamos a trabalhar com várias entidades. Adiloyt é uma das entidades que está a trabalhar aqui connosco. E o nosso objetivo é que, de facto, capacitar, dotar as equipas de novas competências, trabalhar os temas, estes temas que vimos, o tema da telco-cloud, o tema da automação, da orquestração, do ano, de se trabalhá-los e trabalhá-los com as equipas e para as equipas. Nós acreditamos muito numa máxima que é, se quer dizer que precisa vai sozinho, se quer dizer mais longe vai acompanhado. E nós queremos que, de facto, esta transformação seja feita com as equipas e para as equipas. E, portanto, é um desafio muito grande e é um desafio que estamos aqui a trabalhar e necessitar. Essa frase do, se queres ir mais longe, vai acompanhado, traz-nos a um outro tema, que, de resto, explorámos nas nossas Tech Trends de 2023, sobretudo no tema do Edge Computing, que é o tema do ecossistema. Na nossa visão, o 5G é uma tecnologia que só consegue, efetivamente, ser explorada ao seu máximo através de parcerias. E, no caso dos operadores de telecomunicações, podem ser múltiplos, podem ser hyperscalers, podem ser empresas que desenvolvem soluções, mas o operador tem aqui um papel muito importante, pode ser um integrador de soluções para trazer aos clientes e, portanto, existe a frase de que o 5G is an ecosystem game, digamos assim, e é curioso ter dito essa frase, para ir longe é preciso irmos juntos. Como é que vem a nós explorar essa temática? O que é que acha que são as próximas tendências? O que é que têm feito neste domingo? Como eu referi à pouco, a nós, desde o início, desde o lançamento, que fez uma grande aposta no 5G, não só na disponibilização da cobertura, mas, essencialmente, no trabalho com as empresas, com os clientes finais, com as startups, com as áreas de inovação, com as universidades, com os meios académicos e, portanto, desde o início que temos feito um grande trabalho e foi também uma grande aposta. Prova disso é todas as primeiras vezes que temos feito. a nós, tem feito pela primeira vez em várias áreas, na área da saúde, na área da indústria, em verdíssimas áreas temos feito as primeiras vezes, a primeira vez que transformamos e digitalizamos as empresas através e com a auxílio do 5G. E, mais recentemente, há cerca de um ano, lançámos o Nós Up 5G, que, na prática, é o culminar deste trabalho que estamos a fazer. Portanto, o Nós Up 5G tem três grandes objetivos. O primeiro grande objetivo é, de facto, disseminar o conhecimento sobre o 5G, disseminar aquilo que são as capacidades que o 5G tem nesta componente de digitalização e garantir que esse conhecimento chegue aos vários ecossistemas e aos vários players. Esse é o primeiro grande objetivo. O segundo grande objetivo é, efetivamente, garantir que juntamos no mesmo espaço, ou juntamos estas diferentes entidades. Estamos a falar das empresas, dos clientes finais que têm as suas próprias necessidades, das mais variadas indústrias. Estamos a falar das startups que têm produtos e que têm know-how e que têm conhecimento que querem desenvolver. Estamos a falar do meio académico que tem também uma contribuição a fazer. E estamos a falar do conhecimento da Nós, que é um operador de comunicações, com muita experiência na cloud, com muita experiência em comunicações, no 5G, etc. E, portanto, nós, de facto, temos este segundo objetivo de juntar estes vários ecossistemas para construir um grande ecossistema que, de facto, vai conseguir produzir. E tem um terceiro objetivo, que é o objetivo de conseguirmos ter um espaço, um espaço infraestruturado, com tecnologia, com condições, onde seja possível fazer cocriação e seja possível, de facto, desenvolver o negócio. Nós acreditamos que os operadores, e neste caso a Nós, têm um papel a fazer na sociedade, em termos da componente digitalização, e esse papel passa também por promover esse ecossistema que o Hugo falava e garantir que desse ecossistema e desse trabalho resultam, de facto, uma evolução positiva para todos nós. Vamos daqui, no fundo, três grandes pilares, o pilar da tecnologia, o pilar das pessoas e o pilar dos ecossistemas como fatores de sucesso aqui na transformação digital dos operadores de telecomunicações. Dito, obrigadíssimo pela partilha da experiência e do que têm feito. Foi um prazer. E obrigado a todos os participantes do Congresso. Votos de um excelente Congresso. Muito obrigada, foi um gosto. Doc Topics da APDC Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.